Música 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 Essa música agora é uma grande homenagem ao maior diretor de filmes de terror de todos os tempos um par de todos os grandes zumbis que estão em moda infelizmente Homforward Homenagem a Jorge Romero Wooo! s-PEPواIS E 어떤 obedience, H- róż S-T-G malas yub Wanna be w-ע-ho S-T-G m-l-o-o-o-o-o-o-o-u-o-o-o-o-o-o-o-o E o c-t-g s-T-G e a-m-l-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Tchau. Tchau.